Fala pessoal, beleza? Você do canal, olha só, você aqui do Vinícius Gabriel, o locutor, aqui do nosso canal, eu criei agora ontem um novo canal, um canal de motivação, com as minhas locuções. Pra você que gosta de locução motivacional, eu fiz esse canal, vou deixar aqui o link aqui na descrição, vou deixar o link aqui na descrição, pra você correr lá e se inscrever no canal, já tem vídeo lá já. Vai lá, se inscreve, dá um joinha, compartilha, principalmente compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Ajuda a gente, que em breve eu tô trazendo mais conteúdo aqui pro nosso canal, tá bom? Pra você que é locutor, você que gosta, se inscreve lá já, corre no nosso canal, dá aquele joinha pra gente, beleza? Valeu gente, inscreve aqui também, tá? Valeu, tchau, beijo, foi!